Um beijo aí, Júlio Antunes Ele tá perguntando aqui, Tio Chico Tem uma Twister... Ah, eu sou muito cínico Às vezes eu fico me assistindo e eu digo Vixe, é cínico da azul Eu sou cínico mesmo, eu não tenho jeito não Eu sou assim mesmo, daí eu admito Eu sou um cínico, mas Júlio Antunes Pergunta, Tio Chico, tem uma Twister 300F e gostaria de fazer Um upgrade, ainda em Naked Não gostaria de moto pesada Recomendações, dinheiro não é problema, rapaz Eu tô igual a você, viu Ai, Júlio Antunes Dinheiro não é problema Júlio Antunes Dinheiro não é problema E muito boa noite Júlio Antunes, olha Primeira vez que eu recebo uma pessoa tão Nobre aqui, que diz que dinheiro não é problema Você quer subir de uma CB300F Dinheiro não é problema, rapaz Dinheiro não é problema, vamos Vamos então navegar aqui, vamos navegar Vamos navegar Vamos para os primeiros sites Eu vou te indicar algumas motos Que dinheiro não é problema Bora lá Vamos para o Júlio Antunes Que diz que dinheiro não é problema Vamos lá Dinheiro não é problema Para o Júlio Antunes Já que dinheiro não é problema Vamos fazer, então A vontade do nosso querido Júlio Antunes Júlio Antunes, eu não ligo Se você tá dizendo que dinheiro não é problema Então vamos indicar o melhor Do motociclismo mundial E brasileiro Para você Júlio Antunes Que diz que ele quer fazer um upgrade Gente Ele quer fazer um upgrade Da CB300F dele E dinheiro não é problema Então se dinheiro não é problema Dane-se Júlio Antunes Depois não me venha com churumelas Entendeu? Não me venha com churumelas Vamos começar com a primeira moto da noite Primeira recomendação Eu recomendo esta aqui Incríveis Adiável Eu não vou começar barato Monster é barato demais Você não tem problema com isso Entendeu? Júlio Antunes Então vamos para esta Diável Maravilinda Eu acho incríveis Diável 1260 Simples Uma moto bem simples Uma moto barata E uma moto aí Incrivelmente Incrível Que ela tem 12,9 kg de torque A 7500 RPM Ela tem 218 kg de leve Para o jumento de moto Que é 158 cavalos Maravilhosa Uma moto legal Barata Eu não sei nem se tem preço aqui Mas com certeza Essa moto Acima dos 120 mil reais Tá bom? Você vê que a Ducati É uma empresa Tão cabrocarca Que ela não bota preço Não bota preço Nas suas motos Porque botar preço É coisa de pobre E você não é pobre Júlio Então continuando aqui Eu vou seguir para Street Fighter V4S Cabrocarca Linda Para você que não sabe Ducati É a Ferrari das motos Essa é uma moto Cabrocarca Street Fighter Tá? The Fight Formula Entendeu? É o resultado Do Fight Formula E a Panigale V4S Sem carenagens laterais Ou seja É um desbunde De motocicleta Entendeu? Ela só tem 178 kg Pensa Amiguinho A loucura Que é Esta motocicleta Tá? E aí Temos aqui Essa Garanta a sua Ou seja Ducati Não é para Pessoas simples Só para pessoas Como Júlio Entendeu? Aqui vocês veem Que não mostra nem A potência desta moto Cabrocarca Estão mostrando aqui Algumas coisas Eu não vou perder Muito tempo não Ah tem Tem aqui Especificações técnicas Está aqui 208 cavalos 12,6 kg De torque Tá? 178 kg Ou seja Uma relação Peso-potência Desbundosa Entendeu? Desbundante Inclusive você pode Perder o fufu Linda V4S Eu teria fácil Porque eu sou da mesma classe Que você Entendeu Júlio? Somos iguais Bom Estamos aqui agora Na parte da Ducati Eu vou indicar somente Essas duas Porque o resto é moto de pobre Entendeu? Ah tem a versão Lamborghini Deixa eu voltar para cá A versão Lamborghini Júlio Eu acho que essa versão É mais adequada para você É uma pessoa de classe Uma pessoa que posses Né? Provavelmente você vai querer A Ducati Street Fighter V4 Lamborghini Entendeu? Deve ser essa mesmo Para você Inclusive peço perdão Júlio Porque eu indiquei para você Uma moto extremamente Pobrinha Essa é uma versão Cabra Carca Para pessoas do seu Steep Do seu naipe Da sua qualificação Júlio Que vai sair de uma CB300F Para a moto No Limitless Entendeu? Sem limites Entendeu? Tá aí Incríveis Se você quiser levar de brinde Você leva um Lamborghini Que é brinde Entendeu? Então provavelmente É inspirada na linha Huracan É... E... Já sabe né? O carro vem de brinde A moto é o mais importante Cabra Carca Você pode girar aqui a moto Olha que linda Detalhes dessas asas Em vermelho Cabra Carcas Entendeu? Para você poder distorcer O espaço e o tempo De forma Sem limites De uma forma que você Afinal de contas Você deve provavelmente Ter um outro corpo Caso você danifique O seu corpo Você tem um outro corpo Que é Basta você transferir Sua mente Para este outro corpo Para você continuar em vida Entendeu? Júlio Só para pessoas Especiais E Bastante Classudas Tem um outro nome Para isso Mas como Eu não estou muito inspirado Agora que eu esqueci o nome Exclusivas Lembrei Desculpa Ô Júlio Desculpe Me deu um lápis Agora Pessoas exclusivas Assim como essa moto Esse 63 aqui Deve ser alguma coisa Assim Cabra Carca Enfim Vamos agora Para mais um produto Cabra Carca Deixa eu voltar para cá Indicar para você Júlio Que é uma pessoa exclusiva Incríveis Cabra Carca E vou te indicar Mais um produto lindo Tá E como você é uma pessoa Especial Eu vou indicar Mais um produto Cabra Carca Esse também é um produto Para pessoas exclusivas Assim como você Júlio Que é a Moto Guzzi Entendeu? Moto Guzzi Que tem que falar assim Que tem que falar assim Entendeu? Tá ali Anima Togo Guzzi Tá aí E aí vamos pensar na moto Para você Júlio Porque você é especial Você é um cabra especial Eu estou vendo que tem umas motos Meio Meia boca Não estou gostando Não estou gostando disso Ai Júlio Eu peço perdão Eu acho que Eu falei com você Estou vendo algumas versões Aqui Meio Júlio Eu peço perdão Desculpa Pela ofensa Não está legal Peço perdão Júlio Esqueça o que eu disse Essa marca aqui Ela não está me agradando Peço perdão Júlio Bom Eu vou mostrar Somente mais uma E aí eu peço Eu peço desculpas Porque essa marca É uma marca Meio popular Aqui no Brasil Principalmente Para pessoas exclusivas Como você Mas Tudo bem Eu peço licença A você Júlio Eu sei que eu já te apresentei A Ducati Que é a Ferrari Das motos Mas tem uma marca Mais popular Mais simples Entendeu? Que é esta Aqui BMW Motorrad Brasil Tá Motos mais simples Mais acessíveis Para você Que tem um gosto Mais exclusivo Mas ainda assim Tem motos Bastante interessantes Para você Então temos aqui A Adventure Que não é o seu caso Temos a Roadster Que também não é o seu caso Você é uma pessoa Muito mais exclusiva Temos a linha Sport Que aí Eu acho que já pode Né Agradar um pouco E tem essa De mobilidade urbana Que obviamente É para pessoas De baixa Classe Baixo poder Aquisitivo Né Essa aqui Que é a Tradicional Né Uma moto Custom Que eu acho Que não tem muito a ver Também eu acho Que é para pessoas Mais idosas A Tour Que é para pessoas Que gostam de viajar Essas aqui Eu acho Que tem um perfil Não é naked Mas é para pessoas Com mais Um apuro maior Tomam vinho Entendeu Vinho caro Vinho do porto Entendeu Vindo diretamente Para lá de Portugal Eu acho que é uma moto Também adequada Por isso que eu disse A BMW É uma marca Muito de entrada É uma marca Muito acessível Então eu peço Perdão para você Eu vou te indicar Essa moto Inclusive meu querido Albertinho Que também é uma pessoa Extremamente exclusiva E nervosa Ele tinha uma dessa Mas de ano 2017 Uma moto exclusiva Para a época Muito passado Albertinho Ele já vendeu A dele Para adquirir Esta nova Inclusive porque Albertinho Faz parte de um clube Muito restrito De pessoas Obviamente Da classe da BMW Você está acima disso Julio Mas está aqui Essa aqui A S1000RR Essa moto aqui É para Vaders Bunda para cima Que a gente chama Mas eu falo isso Com todo respeito É para a galera Que gosta De colocar o bumbum No ar E ficar rodando Com uma certa velocidade De torcer no espaço E tempo Uma boa moto Julio Também tem uma asinha Aqui na frente Que por sinal É um charme Mesmo que para pessoas De poder aquisitivo Um pouco inferior Muito inferior ao seu Mas uma moto boa Está bom Julio Está aí Como a gente sabe A BMW Ela tenta imitar A Ducati E não apresenta Os seus valores O que eu acho Que é uma boa tentativa Para tentar ser uma moto Mais relevante Tá bom É isso Tá Julio Você sendo uma pessoa Extremamente exclusiva Eu acho que É isso Tá Para você Essas são as motos Que eu tenho para lhe apresentar Espero que você Perdoe a minha rudeza Se é que eu posso falar assim Em relação a apresentar Produtos de Tão baixo Estirpe Referente a sua Alta qualificação Na nossa sociedade Bom É isso Um beijo Julio Eu acho que Julio Foi embora Vocês estão dizendo Que Daniel Pereira Está dizendo Acho que Julio Já foi Perdi um inscrito Foi Perdi Come on Não importa o assunto Não importa a minha idade Se não sei o assunto Só pesquisar Dois minutos E me torno especialista Pra até bater Usa mais de quatro Redes sociais de vez Da play em um vídeo De um qualquer E precise o dia inteiro Validando a mensagem Que mandou pra você Usa mais de quatro Redes sociais de vez Da play em um vídeo De um qualquer E preciso o dia inteiro Validando a mensagem Que mandou pra você É só um jovem dinâmico Não preciso entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador Me convenceu Em cinco minutos Sou professor Em dez minutos Me torno especialista Já está pronto Pra debater Pra debater Com você É só um jovem dinâmico Não preciso entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador Me convenceu Em cinco minutos Sou professor Em dez minutos Me torno especialista Já está pronto Pra debater Com você Você aprendeu Você entendeu Se entendo tudo Sem precisar ler Porque tio Chico Vou ouvir você Feita-tua Feita-tua